Gosto de andar em Lisboa E depois ir da balada para a Ramboiada Em feitiça Com a Lucília Camareira Que é cantadeira e bem castiça Com a Lucília Camareira Que é cantadeira e bem castiça Malfadado bairro alto Eu nunca falto, estou da talaia Nunca abandono a guitarra E a samarra me faz faia Gosto de ir a Santarém Ver umas pegas com certo afã E cantar o fado às cegas Pelas adegas da Guga E cantar o fado às cegas Pelas adegas da Guga Gosto de ir a Santarém Ver umas pegas com certo afã E cantar o fado às cegas Pelas adegas da Guga E cantar o fado às cegas Pelas adegas da Guga E cantar o fado às cegas Pelas adegas da Guga E cantar o fado às cegas Pelas adegas da Guga E cantar o fado às cegas